Salve galera, hoje eu vou mostrar pra vocês 10 itens impossíveis de você conseguir no Fortnite. E esse vídeo aqui é a parte 2 de um vídeo que eu soltei no ano passado, há um bom tempo atrás. E lá eu mostrei alguns itens que não tem como conseguir mais no jogo. E como muita gente gostou daquele vídeo, eu resolvi fazer uma parte 2, trazendo mais itens que não tem como você conseguir mais. E pra quem quiser assistir a parte 1, eu vou tá deixando fixado nos comentários. Então, depois de assistir esse daqui, dá uma olhada lá que aquele vídeo também ficou muito legal. E lembrando que eu deixo de fora skins de passe de batalha, de clube Fortnite e também de pacote inicial. Porque isso todo mundo sabe que não tem como conseguir mais. Certinho? Então, se gostarem do vídeo, deixem um likezão e se inscrevam no canal. E se puder, me apoiem na loja do Fortnite com o codiguinho Lelezote, que vai estar me ajudando demais. E é isso aí, bora pro vídeo. Bora começar com a skin Bandido Psicopata, que é a skin da parceria com o jogo Borderlands 3. Foi uma skin promocional desse jogo. Uma skin bem da hora, bem feita, e muita gente curtiu. E ela também ficou bem popular entre a galera TryHard. Na época, você via até alguns pro-players bem famosos usando essa skin. Como o Mongrau, por exemplo. E como eu disse, essa foi uma skin promocional. E só tinha duas maneiras de você conseguir essa skin. Que era comprando o pacote dela na loja por 2.000 V-Bucks. Ou comprando o jogo Borderlands 3, pela loja da Epic. E essa promoção só ficou válida até o dia 31 de dezembro de 2020. Então hoje em dia, é uma skin que não tem nenhuma maneira de você conseguir ela. Nem comprando o jogo, e nem comprando o pacote, porque o pacote não existe mais na loja. A Kuno Índigo é uma skin bem da hora. É uma re-skin da Kuno, que já é uma skin muito legal e que muita gente gosta. Uma das mais populares do jogo. E foi uma skin exclusiva de um campeonato do PS4 e PS5. Em que o primeiro colocado ganhava um PS5, e os 600 melhores ganhavam a skin. Ou seja, muita pouca gente tem essa skin. Tipo, só existem 600 pessoas no jogo inteiro que possuem a Kuno Índigo. Que é um número super baixo pra quantidade de gente que joga um Fortnite. Eu acho que ela é atualmente uma das skins mais raras do jogo. Olha, eu não tenho certeza porque eu não jogo no PS4. Na verdade, eu não tenho nenhum Playstation. Então eu não sei dizer se ela já apareceu na loja. Pelo que eu pesquisei, ela não apareceu até hoje. Só foi no campeonato mesmo. Se você joga no Playstation e ela já apareceu na loja, comente aí, porque eu não sei. Mas pelo que eu vi, não teve nenhuma outra maneira de conseguir essa skin. Ou seja, ela é realmente muito, mas muito rara. Ah, galera, vocês gostariam que eu fizesse algum vídeo de skins do Playstation ou do Xbox? Ranqueando as skins. Se vocês quiserem, eu posso sim fazer um vídeo desse. Então comente aí se vocês gostarem da ideia. Falando em campeonatos, é claro que eu não poderia deixar de fora a skin do maior campeonato do Fortnite que tivemos até agora. Que é a Guerreira Global. A skin da World Cup. É uma re-skin da Ramirez, uma default do jogo. E foi uma skin vendida na loja por 800 V-Bucks. Mas tem um detalhe. Só foi possível comprar essa skin durante a World Cup. Depois da World Cup, ela nunca mais apareceu na loja. E isso serve também pra todos os itens da World Cup. Tanto o estilo da World Cup do Peixoto, sprays, envelopamentos e por aí vai. Tudo da World Cup é impossível de você conseguir hoje em dia. E eu já comentei aqui no canal que eu acho que o item mais raro que eu tenho na minha conta é o estilo da World Cup do Peixoto. Eu acho que é a única coisa, tipo, muito rara que eu tenho na conta. Mas que eu acho que também muita gente tem. Então eu não sei exatamente se ele é raro. Não sei. Bom, de qualquer forma, nada da World Cup tem como conseguir mais. Mas talvez, se tiver uma outra World Cup, quem sabe esse ano, não sabemos. Ou no ano que vem, esses itens não voltem. Ou cheguem outros itens. Com certeza vai ter outros itens, né? Aliás, comente aí se vocês gostariam que tivesse uma outra World Cup. Eu gostaria muito. A próxima da lista é a Wild Cat. A skin exclusiva do Nintendo Switch. Mais precisamente o Nintendo Switch do Fortnite. Que é um Nintendo Switch diferenciado com a temática do Fortnite. A única maneira de você conseguir essa skin é comprando esse Nintendo Switch. E ela não é exatamente uma skin possível de você conseguir ela. Mas vai ser. E já está sendo muito, mas muito difícil de você conseguir. E o porquê disso? Bom, a Nintendo simplesmente já parou de fabricar o Nintendo Switch que vem com essa skin. Então uma hora ou outra, todos que restam vão ser vendidos. E como já está sendo muito difícil de você achar um Nintendo Switch desse. E quando você acha. Muitas das vezes o vendedor já vendeu separadamente o código da Wild Cat. Só mostra que talvez, os que restam para ser vendidos já estão acabando. O que é uma pena, porque, tipo, eu adoro essa skin. Eu acho ela muito legal e muito bem feita. É uma das skins mais legais do jogo. E eu já aceitei que eu nunca vou ter essa skin. O que me deixa bem triste, véi. Eu realmente adoro ela, véi. Eu acho essa skin aqui sensacional. Ah, e tem outra coisa. Muita gente que fala que vende essa skin são tudo scammers. Que além de pegarem o seu dinheiro, vão também roubar a sua conta. Então tomem cuidado com isso daí. Nossa, essa daqui me deixa triste. Porque foi um item que eu não consegui por burrice mesmo. Que é a ficha de ouro. Aquela moeda do John Rick, que foi do evento do John Rick. E a maneira de você conseguir essa mochila, era jogando o evento dele. Era só fazer as missões. Se eu não me engano, pra você conseguir essa mochila, era só ganhar no modo do John Rick. Era bem simples. E eu não sei por que na época eu não fiz. E hoje em dia eu me arrependo tanto. Porque essa é uma das mochilas que eu mais gosto do jogo. Por ser uma mochila simples e legal. E porque, tipo, eu gosto muito do John Rick. Eu não sei por que eu não fiz essa missão naquela época. Isso me deixa doido, velho. Me deixa louco. Não sei. Não sei o que se passou na minha cabeça. Simplesmente não joguei o evento dele. Mas eu ainda tenho uma esperança. Porque no ano que vem vai ter o quarto filme do John Rick. Então pode ser que a Epic faça um novo evento. Com outros itens. Ou até mesmo os itens antigos do outro evento. Eu gostaria muito que isso acontecesse. Eu ainda tenho esperanças que um dia essa mochila vai voltar, velho. Eu queria muito ela. Outra mochila muito legal e também que foi gratuita. E hoje em dia não tem como você conseguir mais. São as asas neon. Que eu até comentei sobre ela no canal há uns dias atrás. Essa foi uma mochila do evento do Festa Royale. Que você não precisava fazer nada a não ser entrar no Fortnite. Sim, mano. Era só você entrar no jogo. E você já ganhava essa mochila automaticamente. Totalmente gratuita. Você não precisava fazer nenhuma missão. Nada. Era só entrar no jogo. E ela é muito legal. Ela reage a músicas. Ela brilha. E combina muito bem com skins coloridas. Skins neon. E ela serve muito bem pra você usar em eventos ao vivo com música. Tipo, se tiver um outro show do Travis Scott. Ou de algum outro cantor. Se você usar essa mochila, ela vai reagir com as músicas. E isso é muito maneiro. É uma das mochilas mais legais, né? Tipo, das mochilas reativas. Ela é uma das mais legais. E se você gosta dessas mochilas no formato de asas. Essa daqui também é uma das melhores, na minha opinião. Um dos meus envelopamentos favoritos do Fortnite é o névoa arco-íris. Na verdade, ele é o meu favorito. Eu sempre uso ele. Se você acompanha o canal, você com certeza já me viu usando. E muito provavelmente eu também vou estar usando nessa gameplay de fundo. Porque eu realmente não desgrudo fácil desse envelopamento. Eu gosto muito dele. É um envelopamento colorido. E fica mudando as cores. É bem bonito mesmo. E eu também já comentei sobre ele aqui no canal. E também já disse como conseguir ele. Mas como ele está nessa lista, eu acho que vocês já devem saber aí que não tem como conseguir mais. A única maneira que você fazia pra conseguir esse envelopamento era através de um aplicativo chamado House Party. Você tinha que vincular a sua conta da Epic com esse aplicativo. E você já ganhava ele automaticamente. Mas hoje em dia, esse aplicativo não existe mais. Não tem nenhuma forma de você conseguir baixar ele e nem conseguir esse envelopamento. Eu acho que eu já fiz uns dois vídeos falando desse envelopamento aqui no canal. Quando eu fiz o primeiro vídeo ainda dava pra conseguir e muita gente conseguiu pegar ele. E no segundo vídeo que eu fiz comentando sobre ele, não tinha mais como conseguir. Ah, e lembrando que o aplicativo não era pago. Ele era gratuito. Ou seja, o envelopamento também foi um envelopamento gratuito. Qualquer uma pessoa que baixasse o aplicativo e vinculasse a conta da Epic com o aplicativo, conseguia ele. Outro envelopamento que também está dentre os meus favoritos é o Sombra do Midas. Que também foi um envelopamento gratuito. Você conseguia ele através de uma missão do Halloween de 2020. Que você só precisava comer 25 doces pra completar a missão e ganhar o envelopamento. E ele é muito legal. É um envelopamento roxo. Bem da hora que você consegue fazer uns combos bem bonitos com ele. É um dos que eu também mais uso hoje em dia. Eu acho que ele está no meu top 3. Os que eu mais uso hoje em dia é o Nevo Arco-Íris. O Sombra do Midas. E o Disparo Dinâmico. Esses são os três que eu mais uso no jogo inteiro. São os meus favoritos. E não houve mais nenhuma outra forma de conseguir o envelopamento Sombra do Midas. Pelo menos não que você conseguisse usar com qualquer outra skin. Porque também existe uma outra maneira de você conseguir esse envelopamento entre aspas. Sabe a skin do Midas das Sombras? O Midas de Halloween? Ele também tem o bônus do toque. Que nem o Midas original, que tem o toque de ouro. Quando você pega alguma arma com o Midas original, ela vira de ouro. Vira uma arma de ouro. Com o Midas das Sombras, quando você pega uma arma, a arma fica com esse envelopamento. Ela vira uma arma sombria. Essa é a única forma de você conseguir usar esse envelopamento hoje em dia. Se você não conseguiu ele gratuitamente, essa é a única forma. Mas você só consegue usar com o Midas das Sombras. Agora, se você tiver o envelopamento do Midas, a Sombra do Midas, separadamente, você consegue usar com qualquer skin. E esse é o que eu coloquei aqui nessa lista. É o item separado. O Nebulaico também foi um outro envelopamento gratuito. Ele é bem da hora. É como se fosse um envelopamento Galaxy. E é até por isso mesmo que eu não compro um envelopamento Galaxy. Porque eu já tenho esse daqui. E a única maneira que você tinha pra conseguir esse envelopamento era assistindo o evento The Game Awards de 2020. Que é aquele evento que sempre acontece no final do ano, decidindo qual que foi o melhor jogo do ano. E eles deram esse envelopamento de graça porque naquele ano a Epic ia anunciar algumas coisas no evento. Como a parceria com The Walking Dead. Eu não lembro se teve outra coisa que eles anunciaram. Mas eu lembro que teve o anúncio da parceria com The Walking Dead. A skin da Michonne e do Daryl. Por isso quem assistisse o evento ia ganhar esse envelopamento. Eu assisti e consegui. Após isso não teve nenhuma outra forma de você conseguir esse envelopamento. Ele não apareceu na loja e mais em nenhum outro lugar. E pra finalizar eu vou colocar aqui três skins de uma vez só. Porque foram três skins de Natal muito legais. Que eu sei que muita gente curtiu. E muita gente conseguiu também. Mas que infelizmente não vai ter como conseguir mais. Que é a skin da Isabelle Inverno. A Isabelle Festiva. E o Embananado Congelado. Três skins gratuitas do Natal do ano passado. Que fizeram um sucesso tremendo. O Embananado Congelado até hoje eu vejo gente usando. E eu não encontro ele com tanta dificuldade. A galera realmente gostou bastante do Embananado Congelado. A Isabelle Inverno foi uma skin gratuita pra quem joga no PC. Mas muita gente de outras plataformas conseguiram ela também né. Fizeram uma gambiarra pra conseguir. E a Isabelle Festiva que também veio no chalé. Junto da skin do Pili. Como eu disse. Três skins grátis muito legais do Natal do ano passado. Que muito provavelmente com 100% de certeza pra falar a verdade. Que não vão existir outras formas de conseguir essas skins. E é isso aí galera. Chegamos aqui no final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem bastante desse vídeo. Eu acho que dá pra trazer uma parte 3. Então deixe bastante like se você quiser uma parte 3 desse vídeo. E é isso aí galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui, fui.